Música 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 Oi Começando mais um vlog Eu tô muito orgulhosa de mim mesma Vocês acham que devem estar também Porque eu tô vlogando todos os dias Prometi a mim mesma que eu ia tentar ser mais consistente Vlogar mais, porque eu quero começar A subir mais vlogs na semana, como vocês pedem Mas ainda Tô mantendo isso de um por semana Vamos ver se a gente consegue melhorar isso Hoje é terça-feira Eu tô aqui No Brooklyn, no McCarran Park Que é um parque onde as pessoas Vêm fazer esportes, exercitar Tem várias quadras, campos Enfim, de vários esportes E já são, deixa eu ver, 5 horas A Bia mandou mensagem Falando pra gente vir ser ativa E eu tenho um jantar hoje às 7 da noite Mas eu tinha esse tempinho Entre o dia e o jantar E vim encontrar a Bia Ela ainda não chegou Tô uns minutinhos atrasada Mas tudo bem Eu tô aqui observando o pessoal se exercitando Olha, tem gente correndo Aí tem campo de futebol Ai, ai gente, que vontade de tomar um sorvetinho Mas eu tô indo no jantar, então não vou Aí aqui Tem isso, que é Mostrei o nome Ah, e antes de tudo Não se esqueçam já De curtir esse vídeo Deixar seu comentário Pergunta, dúvida, questão Opinião O que vocês querem ver O que vocês estão gostando Também, se vocês não forem inscritos no canal Já se inscrevam Me sigam no Instagram Lari EMS E no TikTok Larissa Saliba Eu tô aqui numa nostalgia dos velhos tempos Pra quem não sabe Quando eu era mais nova no ensino médio Tem dois anos nos últimos anos Eu joguei futebol, vocês acreditam? Eu estudava na escola americana E todos os meus amigos jogavam futebol Era uma coisa super natural e esperada E aí quando eu entrei A minha amiga falou Não, você vai ter que entrar no time Aí eu entrei A Bia foi pro outro lado do parque Eu acho que eu já localizei Vamos ver se é ela Lá dentro do gramado do outro lado, calma aí E ela tá tirando selfie ainda Calma, olha só Diz a Bia que foi comprar os equipamentos pra gente brincar Aí eu comprei essas duas raquetes E aí a moça disse que joga com isso É tipo uma peteca Isso é tipo aquele esporte Chama... É sério Bia Como show? É... Paddle, não sei o que Não, é um esporte real Gente, coloca nos comentários que eu esqueci o nome disso Mostra aí a tal da peteca Esse esporte é o maior famoso Todo mundo joga Jura? É mentira? Não todo mundo, mas muita gente joga Ela tá mentindo ou ela tá falando a verdade? É sério Primeiro vai ser uma rodada de aquecimento A gente entender a dinâmica E depois vai ser valendo pontos Cadê minha raquete? Aqui A gente tava sendo extremamente humilhada Tava todo mundo do parque rindo da gente Mas a gente começou a pegar o jeito E aí Puto um pouco E aí Ah Não é um bom Ah, aliás Bom, como vocês podem ver, talento para esportes é uma coisa que a gente possui. Mentira, a gente ficou bem melhor no final. No começo a gente não conseguia acertar, principalmente eu, o esporte que eu tava tentando lembrar o nome é Batman, aqui tá o paraíso dos poodles. Olha o tanto de poodle reunido, tá, tem essa aqui, a orelha dela parece uma lingüista, tá cortada muito errada, essa marronzinha, aí tem aquelas atrás, aí tem um lindão correndo ali, ai gente, eu tô apaixonada, vocês não fazem ideia de quem tá se aproximando, eu não tenho a menor estrutura pra lidar com isso, olha a orelha, aí o tamanho da cabeça, aaaah, fifisona, ai é um macho, um cara muito maldoso, cortou o barato de todos os cachorros do parque, juro, a gente tava lá sentada na grama, os cachorrinhos correndo muito, aí do nada um cara começou a berrar assim, eu reservei essa quadra de beisebol, esse campo de beisebol, vocês não tem o direito de estar aqui, que não sei o que, aí funcionou todo todo mundo, aí os cachorros assim, todos eles foram embora cabisbaixos, olha como esse tá, tem que dar pra ver, ai gente, ai saímos agora do parque, daqui a pouco eu vou pro meu jantar, e a Bia tá andando pra não sei aonde, querendo ver o pôr do sol, ali na água, a Bia guiou a gente pro lugar errado, não é nada errado, a gente queria tentar nos impedir, olha que lindo aqui, pessoal, vandalismo total, a cerca de metal, não copiem o que vocês estão vendo, vai, aventureira, eu não sei se isso é extremamente seguro, olha ela, aventureira Ah, eu preciso esclarecer uma coisa, porque todos os últimos dias, como vocês viram, a cidade tava num tempo de outono, mais fria, chuvosa do nada, hoje amanheceu um verãozão, é ontem também, ontem, foi ontem? É ontem tava e hoje também, super quente, tipo, nem uma nuvem no céu, é, a gente tá enjoying? Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E fazer uma coisa que eu tô falando pra vocês. Que eu preciso fazer já há umas semanas. Que é cortar meu cabelo. Vocês lembram que eu tava pensando em cortar meu próprio cabelo. Mas eu desisti dessa ideia. Fiquei com um pouco de medo. Então eu marquei. Tô indo no salão agora. Tô com meu cabelo em um coque aqui. Porque ele tava fora de controle essa manhã. Finalmente vou dar um jeito nele. Tirar o cabelo no coque já já. E vamos ver como vai ficar. Tô pronta. De cabelo bem mais curto. Eu tirei uns 10 dedos. Talvez até um pouquinho mais. Tô muito feliz. Meu cabelo cresce muito rápido. Então ele perde o volume também muito rápido. E eu tava precisando. Meu plano era ir direto daqui. Encontrar a Bia no Brooklyn. Porque a gente vai de novo. Jogar o que a gente tava jogando ontem. Mas a nossa amiga esqueceu as raquetes em casa. E pediu pra eu tentar achar aqui pela cidade. Então eu vou precisar descobrir onde eu consigo achar por aqui. Eu não faço ideia. Vamos ver se vai rolar. Os únicos brinquedos que tem aqui. Eu acho que eu vou levar um frisbee. Tô na dúvida entre o frisbee. E uma bola. Atenção. Esse cachorro querendo pegar o esquilo. O esquilo tava na árvore. Agora ele tá fugindo. Tá ali comendo a nozes dele. E o cachorro tá. Ó. Será que ele pegou? Não. Ai, graças a Deus. Gente. Esse aqui tá de olho na cena, olha. Ele observando. A Bia tá chegando. Ela tem em algum lugar aqui do parque. A gente ainda não se localizou. Mas eu tô aqui com o frisbee. Eu falei pra ela que eu comprei uma bola pra ver a reação. A Bia falou pra gente encontrar no mesmo lugar que a gente tava ontem. E ela se perdeu o real. Ela não tá conseguindo chegar. Ela tá procurando. Já tem tipo uns 10 minutos. Falando que tá aqui. Não consegue achar. Aí eu falei, Bia. Mesmo lugar. Ela falou que não consegue. Mandou uma foto perdida. Ali ela. Entrando. Perdida. Bia. Sério. Aí se não bastasse tudo que a gente já tá vivendo de atletismo e tal. A Bia trouxe um jogo de autoanálise. Que ela disse que antes da gente jogar joguinho vai ter um jogo de autoanálise. E ela mandou tirar uma carta. Tirou uma e tá se recusando a usar a carta dela. Quer roubar. É porque olha a minha carta como é. Que vai demorar. Não vou mais jogar. Faça um mapa de todas as suas... Todas as vezes que você falhou. Eita. Com as datas. Não. E aí colocar o que você aprendeu. Eu acho muito legal. Deixa eu tirar. Mas se você não gostar eu também vou mudar então. Você teve uma chance. Eu vou tentar outro. Os que estavam... Ah. Os que estavam na frente são os que eu já usei. A gente é muito melhor de Frisbee do que a gente quer. Temos o primeiro machucado. Da nova vida de atleta. O Frisbee bateu na minha boca, Lari. Hum, tadinha. Poxa. Eu achei que você ia chorar. Tudo bem. Não precisa de carta amarela. Vamos continuar. Vamos continuar. Você achou que eu ia chorar? Aham. Você ficou assim ó. É que a Mari foi de... É, não. E aí a Mari foi de... Sabe o amor de dona assim? Foi o que eu senti. Terminamos o nosso exercício do dia. A gente amou brincar de Frisbee. Gente, foi muito legal. No final a gente ficou super boa. Juro. A gente entendeu que a gente tinha que ter ficado mais longe uma da outra. Porque aí dá pra jogar com mais força o Frisbee. Ele flutua melhor. Exatamente. Então, mas foi legal que ela esqueceu a nossa raquetinha no final das contas. Porque agora a gente é boa em dois esportes. Sim. Então a gente cumpriu mais um exercício. Eu passei na minha academia pra tomar um banho antes do meu jantar. E já tô aqui. Troquei de blusa. Porque aquela tava toda de suor. E agora tô indo pro Lilia. Tô muito animada. Eu vou encontrar a Laura, minha amiga, pra gente jantar lá. Ela nunca comeu lá. Então vai ser um daqueles momentos que eu amo. De mostrar pras minhas amigas os restaurantes que eu mais gosto. Então tô muito animada. Bom dia. Bom dia. Eu estou indo comer uma saladinha. Eu acordei e fiz algumas coisas que eu precisava. Ainda não saí de casa. Não comi nada. Sinto que eu comi muita massa essa semana. Então resolvi almoçar uma salada. Que é uma coisa que eu raramente faço. E deveria fazer mais. Como eu não sei fazer salada pra fazer aqui em casa ainda. Eu vou no Chopped. Eu acho no Sweetgreen ou no Chopped. Que são dois lugares de salada que você monta a sua própria salada aqui em Nova York. E hoje de novo tá uma temperatura super quente de verão. Não sei como isso tá acontecendo, mas acho que essa é a última semana mesmo antes do outono ficar pra sempre. E aí eu tô de regatinha. E eu tô com uma roupa muito emocionante. Que eu estou simplesmente com a calça que eu fiz na minha aula de costura. Olha só. Ela é marrom folgadinha. Tá dobrada aqui. Porque ela é comprida e eu tô com um sapato que não é alto. Aí tem um bolso. E é isso. Essa é a calça que eu mesma fiz. Espero que vocês sejam orgulhosos. E acho que tá dando pra reparar, né? Que eu cortei meu cabelo e ele tá mais curtinho, olha. Eu tirei... Eu falei pra vocês, né? Mais de 10 dedos. Eu tô muito feliz e aliviada. Eu acho que meu cabelo quando fica muito comprido. Eu sei que muita gente acha bonito e fica assim... Ai, não corta. Mas ele fica meio que sem forma e sem volume. Então eu gosto de deixar ele mais curto pra dar uma... Volumizada. Uma coisa sobre sair com bolsa pequena e câmera. É que ela nunca cabe na bolsa. E aí eu penduro a alcinha dela aqui, ó. Tá vendo? E aí ela fica assim, pendurada na minha bolsa. Eu tô aqui na Old Navy. Eu parei aqui. Não sei se vocês conhecem essa loja. Mas é uma loja que tem preço bem em conta aqui nos Estados Unidos. E tem muita coisa básica, jeans. E aí eu resolvi provar um jeans. E, gente, eu amei. Eu achei aquele estilo super bem. Eu tinha entrado aqui mais porque eu queria saber meu tamanho de calça jeans. Porque aqui nos Estados Unidos tem diferentes escalas de tamanho que eles usam. E aqui tem uma que eu não sabia. Eu vim pra provar. E acabou que eu gostei super desse jeans. O que vocês acham? Peraí, deixa eu passar a câmera. Eu gostei muito. Eu achei mais uma calça que eu amei. Que essa aqui é bem folgadinha, olha. Adorando. Porque essa loja... Essas calças elas custam em torno de 30 dólares. 30 e pouquinhos dólares. Que é assim, pra jeans aqui nos Estados Unidos. É um preço muito, muito, muito bom. Eu não sei comparando com o Brasil. Mas eu tô achando que elas vestem bem. Boas notícias. Eu comprei aquelas duas calças que eu mostrei. E cada uma teve desconto. Então, cada uma saiu por 28. Negócio a um. Tô recomendando essa loja pra quem vier e quiser comprar jeans. Mas em conta, acho que eu falei super a pena. Pedi um bowl de... Chama Chinese Chicken. Frango chinês. Que vem repolho, alface, edamame, cebola, cenoura. O que mais? Molho de gengibre com gergelim. Repolho roxo. E esses croutonzinhos. Tô bem animada, tá bonita. Eu tô fazendo uma reunião aqui. Muito... Ai! Bom, se minha câmera ficasse, seria ideal. Mas eu tô aqui fazendo uma reunião muito especial. Eu tô muito animada, tô começando um projeto. Eu tô super feliz, esperando um tempão pra concretizar. Então, eu tô me sentindo produtiva. Trabalhadora, feliz. Queria contar pra vocês. Não posso dar muitos detalhes, mas basicamente é um projeto a longo prazo. Que vai ser muito legal pro meu trabalho nas redes sociais. E então, tô tendo agora a minha primeira reunião. Adorei as pessoas. É muito legal poder trabalhar com um time de pessoas que você bate, que dá tudo certo. E que você gosta da energia. E sentir que vai ser... Que tem muito potencial. Acho que muita coisa boa vai vir por aí. Agora eu tenho terapia. Daqui a 6 minutos, aliás, 5 minutos e 37 segundos. Então vai ser um ótimo dia, porque... Reunião legal, terapia. Comi salada. E depois eu vou tentar ir em uma loja. Igual eu fui hoje na loja mais cedo experimentar tamanho de jeans. Eu quero saber o tamanho de uma outra peça de roupa em mim. E eu sei que tem nessa loja, apesar de eu querer comprar online. Eu acho que comprar online é difícil, porque nem sempre você sabe se o tamanho é... Como é a forma. Então eu gosto sempre de provar as peças. Enfim, aí eu quero nessa loja provar, perceber o meu tamanho, porque eu achei uma roupa. Que eu não posso contar pra vocês ainda, nem mostrar a foto. Mas que vai meio que ser feita sob medida. E tem tudo a ver comigo. Gente, deixa nos comentários. Porque assim, eu sei que tem coisas que lembram vocês de mim. Tipo Coca-Cola, Larissa ama Coca-Cola, não sei o quê. O que vocês acham que pode ser essa roupa? Dica, tem tudo a ver comigo. É uma coisa que eu amo e que vocês super sabem em relação a mim. Deixa aí nos comentários o que vocês acham que pode ser esse item. Ou esse tema que tem a ver com a roupa, que tem tudo a ver comigo. Tô confusa, não sei, mas acho que vocês me conhecem. E acho que vai ter gente que vai acertar. Bom, quando estiver pronto eu vou mostrar pra vocês. Mas vai demorar umas semanas ainda. Estou muito animada. Oi, Zinho. Fiquei sumida o resto do dia. Olha o meu olho vermelho de cansada e sono. Hoje eu fui pra um show. Aí cheguei tarde em casa, sentei no sofá ainda agora que eu cheguei. E fiquei sem conseguir me mexer de tão cansada. Preciso dormir, mas antes eu vou fazer um chazinho. Porque aí eu vou dormir melhor. Eu não devia estar... Esse barulho, gente, é água vivendo. E eu não devia tomar chá preto agora, porque eu quero dormir. Mas eu não estou achando o chazinho de laranja que eu comprei com vocês outro dia. Que era sem cafeína. É isso. Achei! Tá. É uma delicinha. Confirmando se era sem cafeína mesmo, né? Porque às vezes eu compro as coisas sem ler direito e só preso um. Mas é sem cafeína. E aí a gente coloca ele. Água quente e sem mais nada. E ótimo pra dar soninho. E prontinhas pra nos aposentarmos ao quarto. E eu amo essa caneca, porque ela fala... T, yes, you, maybe. Que significa chá, sim. Você, talvez. Queria super poder acender uma vela. Mas já tá muito tarde. Então, provavelmente eu vou dormir bem rápido. E aí eu fico com medo de pegar no sono e deixar a vela acesa. Super perigoso. Inclusive, gente, quem gostar de acender vela e muitos de vocês falam... Ai, Lari, eu vi vela. Você me inspirou a comprar a vela. Eu tô amando. Tenha muito cuidado. Nunca acende e deixa acesa sem supervisionar. Se você for tirar uma soneca, se você for sair de casa, nem que seja por cinco minutos. Não deixa. Tem que tomar muito cuidado. Bom dia a todos. Acabei de tomar um banho. Não saí de casa ainda hoje. E acho que vou fazer um macarrão. Bem rapidinho. Tô morrendo de fome. Tava trabalhando mais cedo. Não comi nada ainda. E como eu tenho comido fora de casa muito esses dias, eu resolvi fazer um macarrãozinho aqui em casa. Com o que eu tiver. Que eu acho que eu tenho no máximo. Uma pasta de tomate. Um creme. E um macarrão. Então vai ser só isso mesmo. Me enganei. Não tenho pasta de tomate. Só tem molho de tomate. Então a gente vai ter que improvisar. Fazer com molho de tomate mesmo. Mas vai dar tudo certo. Prontinho. E ficou perfeito. Ficou do jeito que eu queria. Um cheirinho delícia. E atacar. Gente. Eu não sei o que aconteceu. Ficou perfeito. Tá muito cremoso. Eu tô comendo de colher. Não me julguem. Esse é tipo um dos melhores macarrões que eu já fiz. Uau. Enquanto eu almoçava, chegou aqui uma encomenda da Orson Iris. Que é uma marca que eu amo aqui de Nova York. Eu já mostrei pra vocês algumas peças que eu tenho de lá. Acho que uns dois ou três vlogs atrás. E vamos ver. Tá. Gente. Essa aqui veio. Olha só. Veio nessa bolsa de... Isso é camurça? Ou é um veludo? Não sei. Mas é um material muito bom. Olha só o nome da marca aqui. Orson Iris. Eu acho a coisa mais linda esse tom de rosa. Enfim. Vamos abrir um adesivinho. Já quero colar no meu computador. Vamos lá. Essa blusa eu acho a coisa mais linda do mundo. É uma das peças que a marca faz há mais tempo. E que não sai do catálogo deles. Eu tô muito empolgada porque já tem um tempo que eu acho ela a coisa mais linda do mundo. E agora... Ela é minha. Olha só. Isso aqui é meio que... Bom, pode usar de algumas maneiras. Mas geralmente se usa ombro a ombro. Aí tem esse detalhe aqui, ó. No busto. É linda demais. Mas eu vou fazer igual as outras. Eu não vou mostrar no corpo aqui no vlog. Porque eu ainda quero usar ela. Tirar foto pro Instagram. Então me acompanhe no Instagram. Larims. Pra vocês me verem usando ela. Tô muito feliz. Isso aqui eu achei também perfeito. Óbvio que eu vou guardar. Pra guardar coisas dentro. E olha essa linda. Prontinha pra eu deitar. Eu acabei de lavar a roupa de cama. Tá com o cheirinho perfeito de amaciante. Eu tô aqui já também. Com o meu chazinho. Um dos melhores momentos pra mim. É essa hora de entrar pela primeira vez na roupa de cama. Limpinha. Sério, dá vontade de fazer até um ASMR, né? É disso. Que é o melhor momento do mundo. Ai. Ai, vamos escolher alguma coisa pra assistir. Pra relaxar e dormir. Inclusive, por favor, me indiquem aí. Séries, filmes. Uma coisa bem cozy, assim. Aconchegante. Bem a cara de outono. Que é essa época que a gente tá aqui. Friozinho. Alguma coisa meio Gilmore Girls, sabe? Que te relaxa na hora de dormir. Eu tô sem ideias. Então se vocês puderem me passar o que vocês amam. Eu vou amar. E eu acho que vou parar esse vlog por aqui. Eu vou dormir. Tô morrendo de sono. Amei estar com vocês nesse vlog. Espero que vocês tenham gostado também. Não se esqueçam de curtir. É muito importante pra mim. Deixar seu comentário. Deixar aí o que vocês acharam. O que vocês querem ver nos próximos. Dicas de filmes e séries. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se vocês não forem inscritos ainda. Me sigam no Instagram. Lari MS. No TikTok. Larissa Saliba. E eu acho que é isso. Amo vocês.